Fala pessoal, siga aqui trazendo dessa vez um vídeo com 10 perguntas simples e 10 respostas rápidas. É um novo formato de vídeo que eu vou tentar trazer de vez em quando para o canal, caso vocês gostem, é claro, tá? Então vamos lá. Como no Beard Upgrade do Manto Temporal, fazendo a quest opcional do RM de 150. Pô, Six, você abandonou Monster Hunter por causa de Destiny? Não, 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 não. Porém, eu não sou um cara que gosta de jogar um game só, então vamos ter conteúdo de Destiny no canal também, mas não parei com Monster Hunter não, tá? Della Maduro tem chance de aparecer Monster Hunter World? Não. Qual é a melhor arma do jogo? Todas. Se você não está matando o monstro, o problema é você e não a arma. Como eu uso o chute da GS? Segura o botão de bloqueio e depois aperte o botão de ataque forte. Como faço para pegar aquela joia X que eu preciso para minha build? Hezzi vai fazer investigações de monstros guerridos. Joias tem dólar aleatório no jogo, não dá para escolher a joia que você vai dropar. Mas segue, por que a Della Maduro não pode aparecer em Monster Hunter World? Por que não? Qual é o seu monstro favorito da franquia? Fatalis. E no Monster Hunter World? Shari Shivalda. Vai ter vídeo novo de lore sobre os dragões anciões de Iceborne? Sim, claro que sim. Esse vídeo já está sendo produzido já, pessoal. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se puderem deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva, tá? Para mais conteúdos como esse, conteúdos de Monster Hunter, Destiny e outros jogos no geral, tá? E é isso aí, brigadão, valeu e até mais! Tchau, 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 tchau.